Populações de vários municípios reclamam da falta d'água. Em algumas localidades, como Laranjeiras, o sofrimento dura dias. Em Ribeirópolis, tem até rodízio de abastecimento. No sertão, o problema são os constantes rompimentos da adutora. Este vídeo mostra a situação da bomba da estação de tratamento de água localizada no município de Itabaiania após a ação de vandalismo e roubo de equipamentos. O local invadido teve fiações elétricas cortadas. Tudo espada no chão, esparapusaram, arrancaram as peças, arrancaram aqui, quebraram, fizeram um furto, um roubo aqui. O superintendente da ADESO, Marcos Roberto, confirma a ação de vandalismo que comprometeu completamente o fornecimento de água para a população que mora na região. Uma equipe técnica da ADESO esteve no local durante todo o dia para avaliar os prejuízos e restituir os equipamentos. Provavelmente, amanhã pela manhã já voltar o bombeamento normal. E lembrando que está sendo rotineiro esses furtos em nossos equipamentos e cabiação. Então, a gente pede até a população que nos ajude, denuncie, ligue para o 181 e denuncie esses furtos porque está prejudicando toda uma população em torno dessas estações de tratamento. Um outro problema que afetou o fornecimento de água em Sergipe foi o rompimento de uma adutora localizada na região do Alto Sertão, mais precisamente no município de Gararu. Hoje, durante todo o dia, uma equipe técnica da ADESO está no local para retirar o material danificado e substituir por novas tubulações. Enquanto isso, aproximadamente sete municípios sergipanos estão sem água. Esta foto cedida mostra a adutora rompida. O gerente de operações da Companhia de Saneamento de Sergipe, Marcelo Barreto, conta que o rompimento ocorreu nesta segunda-feira, no trecho da adutora situada no município de Gararu. Houve um trabalho desenvolvido na tentativa de recuperá-la, mas a estrutura se rompeu novamente. O gerente de operações da ADESO conta que os municípios de Canidé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Monte Alegre, Poço Redondo e Nossa Senhora de Lourdes são as cidades afetadas. O município de Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mola e Pinhão. Na sua totalidade, ficam com o abastecimento suspenso até que a gente restabeleça por meio da rede. A previsão é que até às 9 horas da noite desta terça-feira, novas tubulações sejam instaladas na adutora e o serviço de fornecimento retorne gradualmente para a população de todos os sete municípios do Alto Sertão. A DESO vai fazer uma licitação e vai trocar quase 4,5 km de adutora do semiárido. Uma adutora que vem rompendo há muito tempo, já foi autorizado hoje, já estamos fazendo o levantamento. Quinta-feira vamos em campo para sondar toda a área que vai ser trocada, vai sair de PVC, vai sair de aço carbono agora para evitar esses rompimentos. No município de Ribeirópolis, no agreste do estado, a população está sem fornecimento de água e nos povoados, sítio velho e lagoa d'água, há problemas de vazamento. Há mais de outro dia que estamos assim, essa água que está nesse momento já vai chegando lá no povoado, sítio velho. Ribeirópolis, Carira, Muita Bonita, existem rodízios para que a parte mais alta da cidade seja abastecida gradativamente. Ribeirópolis e Muita Bonita são cidades atípicas, elas são fornecidas por poços artesianos, então com esse verão todos os nossos poços baixam de pressão, então existe a dificuldade realmente de abastecimento nessa cidade, tanto Ribeirópolis como Muita Bonita, passa por esse sofrimento. Mas a DESA está perfurando mais poços na região, alocando mais poços já existentes, da Coidro ou da Prefeitura, para anexar o nosso sistema de abastecimento para melhorar o fluxo. A situação se repete no município de Laranjeiras. No mês passado, o jornalismo da TV Atalaia registrou problemas técnicos em uma caixa d'água. Foi necessário o esvaziamento para a identificação de problemas técnicos. E registramos o desperdício de água limpa. Quase duas semanas se passaram e a população que mora em Laranjeiras continua sem fornecimento de água nas torneiras. No povoado Salinas, este telespectador mostra falta de água na torneira de casa. Nem para lavar uns pratos sem água, nem para beber nada, fazia 15 dias sem água. Na cidade de Laranjeiras houve um problema na boia elétrica que fica no reservatório da cidade, mas já foi consertado e gradativamente essa cidade vai ser abastecida normalmente. Obrigado. Obrigado.